O ataque aconteceu em uma fazenda que fica em Alto Paraíso de Goiás, região turística da Chapada dos Viadeiros. O circuito de segurança gravou a chegada dos suspeitos que teriam sido contratados por uma empresária. Era domingo, seis horas da manhã, quando os dois carros, que tinham até giroflex, chegam à propriedade. De um dos veículos descem três homens. Um deles está armado e passa o revólver para o outro colega, que coloca na cintura. Segundo a Polícia Civil, eles foram até lá se passando por policiais e disseram para os caseiros que estavam no local para cumprir o mandado de reintegração de posse. Mas as investigações mostraram que tudo não passava de uma mentira. É que a fazenda é avaliada em milhões de reais, é alvo de disputa na Justiça para decidir quem é o verdadeiro dono. E que uma empresária planejou a invasão para tomar conta da propriedade e usufruir da exploração turística. A farsa caiu por terra quando os caseiros desconfiaram e ligaram para a atual responsável da fazenda. A polícia militar foi chamada e os suspeitos fugiram. Mas os sete foram presos pouco tempo depois. Entre eles, um policial militar da reserva do Distrito Federal, um guarda civil e um instrutor de tiros, também da Guarda Civil de Planaltina de Goiás. Na delegacia, eles contaram que receberiam pagamento mensal pelo serviço e que pertenciam a uma empresa de segurança do Distrito Federal. Dos sete, apenas um ficou preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Todos serão investigados, inclusive a mandante.